Olá pessoal, está começando mais um podcast Sem Fronteiras, eu sou o Matheus e eu queria te convidar realmente a participar conosco desse tempo então antes de mais nada já se inscreva no nosso canal, compartilhe isso com seus amigos e vamos nessa hoje a gente está com um cara que, pelo menos para mim, eu nunca falei isso para ele, mas é um cara que para mim é muito especial por que eu falo muito especial? Porque em 2018 eu tive uma aula com esse cara que foi muito feliz, tive uma aula sobre linguística e assim, é muito bom, é muito top realmente escutar as histórias que ele tem, o conteúdo que ele tem, as ferramentas que ele usa é muito legal, cara, e assim, quando acabou a aula dele, eu fiquei com aquele sentimento bem assim, cara, não quero só contar as histórias dos outros mas eu quero viver as minhas também, e foi um tempo que eu terminei minha escola e me desafiei a ir para o Paraguai foi bênção demais na minha vida esse tempo, voltei hoje agora, a proposta era mais para estudar, mas acabei casando acabei fazendo um monte de coisa aqui, mas logo, logo, se Deus quiser, a gente está voltando e esse cara que eu estou falando para vocês é o Luiz, Luiz que ele veio lá de Porto Velho eu não sei se isso é elegante ou deselegante falar isso, mas tem pessoas que falam assim, que é aquela turma dos dinossauros de Jocum só que ele não é, ele não é esse cara antigo, assim, ele é um cara bem moderno, assim, né bem, e aí Luiz, tranquilo? tranquilo, muito bom, sempre apontar aqui é, para a gente também é muito bom, e a gente vai trocar uma ideia sobre aquilo que você tem vivido aquilo que Deus tem feito através de você, as coisas que você tem contribuído para o reino aí também eu fiquei sabendo que você também passou um tempinho fora do Brasil, recentemente, né então, troca uma ideia aí com a gente, comece falando aquilo que você já faz aquilo que você já vem fazendo, assim, ao longo dos anos, o seu trabalho para a gente conhecer um pouquinho melhor sobre você certo então, estou na Jocum já há 28 anos, né sou da base da Jocum de Porto Velho fiz a minha TED lá, fiz a minha escola de linguística lá e sempre atuei naquele mesmo lugar, né então, o nosso foco de trabalho é com as tribos indígenas as comunidades ribeirinhas ali da região norte e durante 10 anos, especificamente, trabalhei em um grupo lá da região na área de alfabetização, na língua materna onde eu e minha esposa, nós trabalhamos numa língua específica onde a gente criou uma ortografia para que eles pudessem ler e escrever na sua própria língua materna, né foi um tempo muito bom e o nosso tempo de jornada começou ali naquela região, né é isso, e tivemos recentemente agora na África num país daí, Suatini antiga Suazilândia, que fica ali entre África do Sul e Moçambique né, chama de reinado de Suaze fomos para lá para também levar a escola de linguística né, para trabalhar com os africanos ali num treinamento nessa área de tradução da Bíblia, linguístico e tudo e foi um tempo muito bom foi um aprendizado muito bom né, ficamos ali seis meses rodando a escola aí depois retornamos para o Brasil para dar escola também em Porto Velho depois retornamos de novo para a África ficamos mais seis meses lá e ficamos um tempo também em Moçambique onde trabalhamos com algumas igrejas locais dando alguns treinamentos também na área de linguística lá e especificamente na área de mobilização, né então o nosso foco é implantar esse treinamento transcultural ali na região da África esse, você falou desse treinamento assim a parte que vocês mais trabalham assim é essa questão da linguística e também a questão da tradução oral ou é mais linguística que vocês? o nosso foco em Porto Velho é tradução da Bíblia né então todo o nosso treinamento foi feito ali pela Wycliffe década de 90, por ali a gente começou ter o nosso treinamento, né aí depois nós fomos abrir a base em Porto Velho uma equipe pioneirou lá o trabalho de abertura da base e ali nós começamos a trabalhar com algumas tribos da região né, ali na região do Acre na região de Rondônia, do Amazonas e durante esse tempo nós trabalhamos com toda a pesquisa fonética, pesquisa da língua do povo trabalhando na área de fazer cartilha de alfabetização e todo esse processo é um processo que você vai aprendendo a língua vai se relacionando com o povo né, vai tendo ali o convívio com o povo né, no dia a dia e as coisas vão acontecendo né então é um processo lento mas o nosso foco de trabalho é de tradução da Bíblia né tanto a tradução da Bíblia escrita e agora também com a tradução da Bíblia oral né então a gente tem vários projetos ali com algumas tribos e agora nós estamos trabalhando mais intencional intencionalmente nessa pegada agora da tradução oral da Bíblia né porque os povos os povos os povos os povos tribais né os povos indígenas eles são de tradição oral né eles gostam da palavra de Deus escrita e tudo mas eles gostam muito da contação de história né a palavra a palavra mesmo assim narrada falada interpretada e querendo ou não essa questão oral fica mais forte assim neles ou você acha que não é exatamente é a forma eu acho que de da de obter melhor informação né é melhor na na tradição oral na forma oral né contação de histórias e tudo então é muito comum você estar na aldeia e logo logo eles gostam muito de contar histórias histórias primordiais histórias tradicionais do povo e a gente aproveita essa 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 esse formato natural deles de contação de história e a gente conta histórias bíblicas né contas as nossas histórias de vida e você vai trabalhando assim com essa parte cultural deles né que é mais é mais fácil é o dia a dia né ô Luizinho com quantos anos você iniciou na Jocu? é eu comecei na Jocu eu tinha acho que 21 anos é 20 pra 21 anos você fez a escola onde? eu fiz a minha escola fiz a ETED Porto Velho a gente foi pra aqueles lados exatamente mas você é de onde? eu sou do Acre né fica perto ali de Porto Velho então gente pra você que acha que Acre não existe Acre existe eu sou de lá e eu fui morar em na verdade eu fui morar em Porto Velho na década de 80 né 85 por aí e na década de 90 no começo de 90 a Jocu começou a chegar lá em Rondônia e eu e eu me converti ali na na década de 80 finalizando a década de 80 e logo e quando eu me converti eu já sabia que eu ia ser missionário porque eu já tinha essa coisa de querer ser missionário né e de ser missionário entre os entre os povos indígenas também e logo eu comecei a a primeira imagem que eu vi da Jocu que eu conheci Jocu foi quando eu tava andando na rua aí eu vi um pessoal na praça pública pintado né metade do rosto metade do rosto preto e eles faziam teatro também chamava Dois Reinos né que eram vestidos de roupa de nações e tudo e eu achei muito interessante aquele grupo na praça pública se pintando e aquelas pessoas em volta eu gostava muito ainda gosto muito de arte e aquilo me atraiu eu achei muito interessante a ousadia daqueles jovens ali na praça pública era um teatro muito bonito muito bem criativo era um teatro de mímica e atraia muita gente aí eu me aproximei deles quis saber quem eles eram aí disseram que eles estavam chegando em Porto Velho eu tava montando uma base de treinamento missionário só que na época eu era eu era eu era de menor ainda né eu perguntei como é que fazia pra entrar nessa missão aí não podia quando eu era de menor aí depois foi um rapaz também na minha igreja que ele foi falar sobre um trabalho em uma das tribos da região amazônica lá que eles estavam trabalhando pra montar uma pista uma pista de pouso né pra pousar um avião missionário lá pra começar um trabalho com as tribos com a tribo daquela região lá e ele começou a falar daquele povo como que eles eram tudo aquilo eu achei muito legal aí logo eu fui conversar com ele ele me falou da ETED como que era a ETED tudo e logo depois que eu completei 18 anos né comecei a me envolver com Kings Kids também depois logo aí depois fui fazer minha ETED aí eu fiz a minha ETED em Porto Velho o prático da minha ETED já foi dentro de uma tribo indígena lá da região amazônica também então sempre eu fui inserido nesse contexto né já foi já bem não paraqueles mas já dentro ali do exatamente aí logo depois casei conheci minha esposa na Jocum também e fizemos a nossa escola de linguística lá todo o nosso treinamento antropológico e tudo né aí já fomos trabalhar com o povo você tem alguma outra formação Luiz? eu sou formado de história né formado de história né e isso já foi esse processo de se formar em história já foi depois de entrar na Jocum foi já estava já estava na Jocum tudo aí consegui fazer a faculdade fiz também toda a minha parte linguística na Jocum também né também sou licenciado em antropologia sociologia e depois que nós trabalhamos na tribo fizemos todo o trabalho linguístico lá do qual a gente estava focado para fazer né depois fomos trabalhar com treinamento onde lá em Porto Velho nós temos uma escola que uma escola de linguística né chama IEC introdução aos estudos étnicos linguísticos e culturais onde treina pessoas para trabalhar com povos de língua ágrafa né o que que é povos de língua ágrafa povos que não tem escrita então por exemplo quando nós fomos trabalhar em uma determinada tribo lá da região nós fomos para lá porque eles precisavam de alguém para estudar aquela língua do povo né e nós fomos nós entramos lá como profissionais não podíamos entrar como missionário mas a gente podia entrar como profissional na área de linguística e lá desenvolvemos todo o trabalho de pesquisa da língua do povo criamos a ortografia fizemos toda a pesquisa fonética trabalhamos na fonologia gramática criamos um dicionário fizemos uma cartilha de alfabetização alfabetizamos os mais velhos para que os mais velhos alfabetizem as crianças esse é o trabalho você não alfabetiza direto as crianças mas você alfabetiza os mais velhos porque os mais velhos da forma cultural vão alfabetizar as crianças aí e nesse processo eu trabalhava com os homens a minha esposa com as mulheres e a escola é assim lá dentro você não é uma escola com quatro paredes mas é também você tem um período de escola mas é no dia a dia é na roça com o povo é andando com eles nas malocas trabalhando no dia a dia é convivendo é indo caçar com eles é ali em volta da fogueira é contando história aí nesse processo todo você vai aprendendo a língua você vai interagindo com o povo você vai conhecendo as histórias deles eles vão conhecendo as nossas histórias vão se encontrando nas histórias então essa é é a convivência que a gente tem então nós temos uma escola que treina pessoas que queiram trabalhar em ambientes assim no começo nosso trabalho era mais ali para a região norte que era para trabalhar com tanto comunidades indígenas como comunidades ribeirinhas mas depois teve bastante procura da escola para pessoas que queriam trabalhar também na África na Ásia na região do Oriente Médio e hoje nós recebemos alunos que querem ir para vários continentes vários lugares né então é isso então essa é a nossa jornada ia falar aqui quando a gente escuta você falando não dá para perceber a noção de quanto tempo leva né para você fazer um trabalho desse assim dessa alfabetização de todo esse processo mas quanto tempo você tipo você diz que leva assim para você trabalhar com um povo com uma tribo assim específico isso depende muito do povo né então por exemplo é a gente tem que entender o que o linguista faz por exemplo quando ele vai trabalhar com o povo se é um povo que ainda não tem uma língua ponte né então você tem que mergulhar naquela naquela língua lá né aí você tem por exemplo a gente trabalha com fonética né então a fonética articulatória a gente trabalha com o quadro fonético fonético do IPA né que são símbolos internacionais que o que é isso por exemplo o nosso aparelho fonador ele consegue produzir os sons né então o que o missionário já fez para isso o missionário ele já conseguiu catalogar né todos os sons que o aparelho fonador consegue produzir então por exemplo por que que a gente consegue se entender né nós estamos falando português a gente consegue se entender por quê porque o ambiente onde nós crescemos e convivemos fez com que o nosso aparelho fonador conseguisse produzir o som que é o português né então o aparelho fonador ele trabalha com a língua com a posição da língua no aparelho fonador arredondamento dos lábios ou não grau de abertura da boca com os pontos e os modos de articulação tudo isso você vai aprender né então por exemplo agora se a gente lidar com uma língua diferente por exemplo se eu falar aqui para vocês maranjeireira luz caixa bravo cujirupé português ninguém vai entender nada né então eu já começo a falar alguns sons diferentes como é um som vibrante né então é um som alongado né então eu posso usar por exemplo um som glotal que é um som que não tem no português que é típico de um da língua por exemplo tupical arriba né por exemplo o mesmo ponto que eu faço pá eu posso fazer esse ã com o mesmo modo oclusivo né então quando você estuda isso daí você vai pro campo entendendo todos esses sons e e e vai esse mapeamento do som no aparelho fonador você vai criar uma tabela e você vai descobrir quais são as vogais e quais são as consoantes dessa língua e você vai mapear e procurar esses sons depois que você fez toda essa pesquisa fonética aí você vai trabalhar na parte fonológica da língua e depois criar a gramática pra aquela língua né aí você tem aí uma proposta ortográfica pra oferecer pro povo mas é um trabalho minucioso que requer tempo né uma coisa imediata então isso pode levar né digamos que de 10 a 15 anos agora agora se você faz por exemplo uma proposta de tradução de uma bíblia pra um povo desse dependendo do povo vai levar em torno de 40 a 50 anos né porque tem toda uma pesquisa não só da língua mas da cultura e tudo entendendo como que aquela entendendo o que a gente chama de crivo cultural né como que aquela aquele povo vai receber aquela mensagem e o que que eu realmente posso traduzir pra fazer sentido pra aquela língua né então é toda uma pesquisa assim minuciosa desses detalhes né mas pra isso você precisa entender sobre tudo isso daí né quando você parte pra parte escrita né tradução da bíblia na escrita né agora quando é um processo de tradução oral isso é mais rápido né porque você vai trabalhar com a oralidade então por exemplo você tem ali a bíblia escrita né você pode fazer áudios dessa dessa bíblia que você por exemplo geralmente as traduções são o novo testamento aí você tem a gravação do novo testamento onde o indivíduo ele pode só ler aquela aquela tradução e gravar que não é oralidade aí é só uma gravação mas oralidade é quando é eu conto uma história pra ele por exemplo eu posso pegar um texto bíblico e contar uma história pra ele né e ele vai se apropriar daquela história aí agora ele vai contar aquela história pra mim de uma forma cultural né por exemplo às vezes uma cultura eles precisam eles não eles contam uma história vamos supor por exemplo o povo que eu trabalhava quando eles vão contar uma história importante eles não vão falar assim por exemplo olha Jesus ele é o filho de Deus Jesus ele é o caminho a verdade e a vida ninguém vai ao pai se não for por Jesus eles não iam contar uma história assim mas eles iam ter expressão porque Jesus é o caminho a verdade e a vida ninguém vai ao pai se não por ele né nós temos que aceitar esse Jesus porque é esse Jesus que é o caminho que nos leva ao pai então tem que ter um algo assim mais né que transmita emoção tem povo que ele vai contar essa história cantando né através de música é uma forma cultural então é a forma cultural que se conta aquela história por exemplo a escrita você não tem essa emoção você não transmitir isso então o povo o povo de oralidade ele tem que expressar isso essa emoção e tudo né e no caso assim tipo quando você vai contar uma história que tenha tipo alguma coisa que não faz parte da cultura ou que eles nunca viram e é difícil até pra eles ter acesso por exemplo não sei se lá pra cima tem ovelha pra contar uma história que tenha como é que faz esse sentido assim tipo por exemplo vamos pensar aquele versículo que está lá em Hebreus 4.12 que fala assim porque a palavra de Deus é como uma espada de dois rumos né que penetra no coração e divide lá juntas e mituras mais ou menos assim por exemplo dependendo do povo ele não vai saber o que é uma espada nunca viu uma espada ele pode conhecer um facão né mas uma espada afiada dos dois lados ele não vai saber o que é mas aí o que é que ele sabe o que é ele conhece uma flecha bem afiada uma flecha bem afiada ele sabe muito bem como que é inclusive por exemplo tem flechas que elas são de um formato assim com dentes né e elas são afiadas dos dois lados aquela flecha quando entra no coração de uma caça de um bicho de alguém quando entra no coração ela rasga o coração né aí se o animal ou a pessoa que recebeu aquela flechada tenta tirar aquela flecha rasga na saída então a flecha ela entra bem afiada no coração rasga na entrada e rasga na saída a compreensão para eles entender esse versículo ficou porque a palavra de Deus é como uma flecha bem afiada que rasga na entrada e rasga na saída ou seja a palavra de Deus é como uma flecha bem afiada que quando a palavra de Deus entra no seu coração ela rasga o seu coração e se você tenta tirar a palavra de Deus do seu coração ela rasga mais ainda olha que tradução legal bem compreensiva mas aí a gente mostra para eles apresenta para eles o que é uma espada porque talvez um dia eles vão ver uma espada conhecer uma espada então sempre é bom falar a espada é esse objeto aqui e tal que tem uma determinada cultura e tudo está entendendo mas o importante é ele saber a eficácia e o significado daquela espada por exemplo também a gente pode dar o exemplo da ceia a ceia que tem ali o pão e o vinho um povo desse não vai saber o que é um pão às vezes nunca nem provou um pão muito menos o vinho ele não sabe nem o que é uma uva por exemplo nunca nem viu mas ele sabe o que é um açaí e sabe o que é uma tapioca e se você for fazer as comparações para se produzir um açaí aquela semente precisa ser quebrada precisa ser socada ela precisa passar por um processo tanto o açaí como a tapioca e quando você vai ver os símbolos é a mesma coisa é a mesma ideia bem semelhante é semelhante então a gente trabalha com coisas próximas da realidade cultural dele para que realmente possa ser uma mensagem que possa fazer sentido é isso que a gente chama de o crivo cultural porque uma coisa é você falar outra coisa é como aquela mensagem vai chegar para ele então a gente tem que saber todos os símbolos que tem naquela cultura que é o crivo cultural para que ele possa entender a mensagem de uma forma relevante e a gente viu que tem alguns materiais também que usa para esse trabalho isso se puder até mostrar para a gente algumas coisinhas daquilo que você trouxe a Michelle está ansiosa para ver algumas coisas então por exemplo uma coisa interessante quando a gente pensa nessa coisa de missões de levar a palavra de Deus aos povos a pessoa mais preocupada que isso aconteça é Deus é o Senhor Jesus então por exemplo nós somos a imagem e semelhança de Deus e essa imagem e semelhança está também na inteligência na criatividade então nós seres humanos nós temos essa inteligência que foi dada por Deus que veio ali naquele sopro divino nós herdamos também isso daí então por exemplo existe muitas tecnologias que foram criadas para que a palavra de Deus chegasse aos povos então por exemplo quando as primeiras traduções foram realizadas traduções escritas e o que que os missionários pensaram nós temos que levar também a palavra de Deus em áudio mas como que a gente vai fazer isso então por exemplo as primeiras gravações em áudio foi feito para os povos indígenas que estavam nas montanhas do México por exemplo ali aí o que que os missionários fizeram né eles pegaram e criaram por exemplo esse 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 long play né esse esse bolachão aqui né quem nunca teve um um LP desse em casa da Gal Costa ou do Chacrinha né então isso aqui é muito comum a gente ter nas casas né talvez algumas pessoas nunca viram isso daqui mas o que que o missionário fez ele criou esse aparelho ele ele compactou colocou aqui por exemplo o novo testamento né aí ele pensou mas como que isso aqui vai chegar como que a gente vai fazer com que a palavra de Deus chegue em lugares onde não tem energia elétrica né então o Deus que nos criou é o Deus também que nos deu inteligência então isso aqui gente foi feito por missionários para que a palavra de Deus chegasse aos povos lógico que depois a indústria pegou esse daqui né criou em massa e reproduziu músicas e tudo e começou a vender mas a ideia era colocou a palavra de Deus aqui e como fazer agora para isso tocar então isso aqui ó é um papelão eu vou até gravar por aqui também sabe aqueles papelão que a gente acha em supermercado caixa de sapato aí ele pegou isso daqui né aí você coloca aqui no caso esse aqui está em português né mas quando foram só viram um pouquinho assim isso então quando foram e aqui tem uma agulha né tipo um um prego mais ou menos assim aí aqui você coloca nessa posição aí o que acontece tá aqui achei? aqui achei aí você pega um lápis né alguma coisa assim e aqui tem um um buraco então observa que não tem energia nenhuma aqui só tem esse papelão com essa forma aí você vai rodar esse aparelho né então você vai rodando vai girando então aqui então olha olha que tecnologia avançada né pensa só a palavra de Deus chegando nos povos você tem que ter toda o né o jeito de girar isso aqui né depois você se acostuma aí pega a velocidade e segue no caso esse aqui está em português mas foram publicado vários desses disquinhos na língua dos povos então eles recebiam isso daqui chegava na aldeia deles e rodava isso daqui e a comunidade ficava ouvindo a palavra de Deus na língua do povo né então esses foram os primeiros a serem feitos aí depois foram feitos outros por exemplo aqueles aquelas fitas cassetes né tinha um modelo lá que você colocava também e girava aquilo lá e gerava uma energia e aquilo tocava aí depois vieram mais uns mais mais modernos né por exemplo tem esse modelo aqui que ele é uma lanterna e também ele é um abajur que dura 48 horas com energia sem perder a qualidade e você também tem a palavra de Deus aqui aí por exemplo se acabou a energia ou se ficou fraco você vira coloca no sol e ele carrega no sol você só não pode caçar escutando a palavra de Deus senão a caça vai embora mas a proposta é essa né ele recebe a palavra de Deus então isso aqui o que que é é a tradução do novo testamento na língua do povo aí depois a gente tem esse outro modelo aqui que a gente chama de proclame proclame ele também carrega a energia e também carrega com painel solar tem um painel solar aqui deixa eu ver aqui se ele vai se ele está carregado então aqui tem um painel solar que quando ele está fraco você coloca no sol aí ele vai carregar tá deixa eu colocar aqui para funcionar talvez a bateria né mas se não tiver também tranquilo tá aqui aí aqui ó o evangelho de Mateus Mateus 1 a vantagem desse é que o áudio também é muito alto aumenta muito né descendente de Davi que era descendente de Abraão aí aqui ele vai contar histórias né eu posso passar Mateus 2 aí observa que Jesus tem toda uma dramatização na região da Judéia tem um fundo musical tem uma música nesse tempo esse está em português mas você pode colocar o cartão USB a língua que você quiser e o povo recebe isso daqui na aldeia dele né e é muito bom para trabalhar no discipulado da igreja você vai passando exatamente então é tudo para que o povo possa receber a palavra de Deus na língua dele né isso aqui é muito interessante porque eu lembro quando eu entregava isso daqui também para algumas aldeias né eles levavam para a roça enquanto eles estavam ali na roça trabalhando no plantio eles colocavam isso lá e ficavam escutando a palavra de Deus aí quando tinha alguma coisa que chamava atenção eles paravam se reuniam em volta desse radinho e me chamavam Luiz Luiz vem cá olha aqui isso aqui também tem na minha cultura né me explica melhor sobre isso daqui me fala desse Jesus né me fala me conta melhor dessa história então isso aqui aproxima a palavra de Deus né deles nesse dia a dia então é um instrumento muito bom para que eles possam não só ter a palavra de Deus escrita mas também em áudio né então a proposta hoje também da tradição oral o que que é eles você conta a história para eles eles se apropriam da história e você vai narrar e eles vão narrar a história e vai ser gravado também da forma oral que pode ser com música pode ser de várias formas outro modelo também que nós temos é o filme Jesus né por exemplo antigamente para você levar o filme Jesus para as aldeias você precisava de um gerador você precisava de um você precisava de 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 um uma bateria muito grande para poder acumular energia ali você precisava de um burro de carga para carregar aquilo que era muito pesado só que hoje o que aconteceu o missionário ele desenvolveu uma algo interessante uma mochila uma mochila normal dessa que a gente usa onde naquela nessa mochila ele colocou um retoprojetor ele colocou um painel solar que você enrola que nem uma folha de papel cabos caixinhas bem potente um telão de cinema que você desmonta todo e cabe dentro dessa mochila e o que acontece aí a gente tem um estúdio por exemplo em Porto Velho onde a gente grava essas histórias do filme Jesus na língua do povo e ele vai para a aldeia com um cinema ele leva dentro daquela mochila lá e ele monta um cinema na aldeia e tudo sem precisar de energia elétrica nada tudo com captação da energia solar e ele passa o filme Jesus na língua do povo lá para o povo se apropriar isso é muito interessante porque o que acontece eles gostam muito dessa coisa visual né então por exemplo antigamente para gravar o filme Jesus você precisava de por exemplo se são 12 discípulos só tinha que ser 12 vozes a voz de Jesus Maria Madalena tinha que tudo aquilo lá mas como o povo eles são de contação de história de oralidade hoje você precisa por exemplo de três pessoas digamos que as pessoas vão assistir o filme Jesus vão se apropriar daquele filme e agora eles vão narrar o filme Jesus então o filme Jesus está passando e é como se eles estivessem contando uma história e as cenas do filme vai dramatizando a história que ele está contando na língua dele então aí tem esse processo então aí lá no estúdio a gente pega a voz dele né e cola junto com o filme e aí que se encaixa no tempo certinho e ele leva para a aldeia e assiste o filme Jesus na língua dele e uma vez nós foi levado também esse filme Jesus para uma das tribos da África e é tão interessante porque por exemplo o africano ele é muito expressivo e quando eles estavam lá assistindo aquele filme Jesus e aquela cena em que o soldado romano começa a bater em Jesus aí teve um indígena lá que pegou a lança dele e jogou bem no telão e fincou bem no soldado romano lá aí todo mundo e é tão interessante que ele ainda foi lá atrás do telão para ver se o cara tinha caído porque para eles é muito real a gente hoje sabe que se a gente está assistindo um cinema ou um filme aquilo lá são cenas de alguém mas para eles não aquilo é real aquilo está acontecendo então imagine a palavra de Deus chegando de uma forma tão expressiva assim tão visual para um povo que é dessa coisa de visual dessa expressão então ela chega mesmo se apropriando nossa que legal cara e assim você disse que está envolvido muito com essa parte de mobilização também o que você deixaria para a gente nessa questão para mobilizar realmente pessoas para seguir esse caminho também de tradução oral esse caminho da linguística também o que você diria para esses jovens que talvez entraram há pouco tempo na missão que ainda não talvez alguns nem pensam nessa carreira missionária outros que já pensam numa carreira missionária então tem uma tem um trecho da bíblia que fala lá quando Jesus estava preocupado com a multidão que ele havia ali orado pela multidão falado falou com a multidão e agora ele ficou preocupado com aquela multidão que já estava tarde e eles não tinham o que comer aí Jesus se preocupa com aquela multidão e ele fala para os discípulos olha vê se vocês acham alguma coisa aí para dar de comer esse povo aí os discípulos falam mas senhor para que esse povo tem aí o que comer não precisa se preocupar com eles não mas Jesus se preocupou e ele falou vamos atrás de coisas aí aí eles foram lá e começaram a procurar alguma coisa para dar de comer aquela multidão e apareceu um menino que falava assim ô moço ô seu discípulo de Jesus eu quero falar para você que eu tenho aqui cinco pães e dois peixinhos né e eu imagino que o discípulo falou assim menino fica quieto aí tá para que cinco pães e dois peixinhos e ele andando atrás daquele discípulo eu estou criando aqui a imagem olha eu tenho cinco pães e dois peixinhos eu posso ajudar com alguma coisa para que para que esses cinco pães e dois peixinhos aí quando eles procuraram todos eles chegaram diante de Jesus e falaram Jesus nós não encontramos nada para alimentar a multidão mas tem um rapaz um garotinho aí que ele está aí insistindo que ele tem cinco pães e dois peixinhos né mas Jesus o que é isso para alimentar uma multidão e Jesus mandou chamar aquele menino pegou aqueles cinco pães dois peixinhos agradeceu e o texto fala que aquela multidão se saciou que ainda sobrou pães e peixe e ele falou para que aqueles discípulos que não acharam nada pegasse o cesto colocasse na cabeça e pegasse toda a sobra né e levasse então o que a gente aprende com esse texto é muitas das vezes a gente acha que aquilo que nós temos em mãos não vai alimentar a multidão né é interessante que quando a gente pensa em tradução da bíblia a gente acha que ah eu tenho que estudar muito eu tenho que ser um acadêmico eu tenho que ser um bom linguista eu tenho que estudar antropologia eu tenho que eu tenho que ter uma formação com um nível superior muito avançado para ser um tradutor da bíblia só que não né a tradução da bíblia envolve muitos profissionais né envolve pessoas que se dediquem a doar os seus talentos então você pode por exemplo ser um 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 fotógrafo você pode ser um engenheiro um carpinteiro você pode ser um um historiador você pode ser um pastor você pode ser um linguista né você pode ser a profissão que você tiver um artista isso vai ajudar nessa grande comissão você pode trabalhar com informática você pode trabalhar com né como vocês aqui nessa área de mídia de comunicação né a soma de todos esses trabalhos faz com que se potencialize o avanço da tradução da bíblia para que essa palavra de deus chegue aos povos por exemplo todo esse material que eu mostrei aqui isso aqui são foram criados por pessoas né por engenheiros que pensaram como que a gente pode fazer para que para que essa palavra chegue até os povos né então essa inteligência que nós temos que foi dada por deus gente tudo isso pode ser canalizado para que a palavra chegue aos povos para que se mata a fome dessa multidão né o que que é isso que você tem para alimentar a multidão o que que é isso que você tem para alimentar a multidão sabe o que que é isso pega isso que você tem coloca nas mãos de deus que ele multiplica e que ele faz acontecer né é a gente precisa somente de pessoas dispostas pessoas com coração que primeiro se apropie dessa palavra né acho que a gente precisa se apropriar a gente fala que os povos indígenas é dessa coisa da apropriação mas eu acredito que essa apropriação tem que começar em nós né nós temos que ser essa apropriação a gente tem um exemplo por exemplo do carteiro né o que que é um carteiro um carteiro é aquele que entrega carta mas ele não sabe quem escreveu um carteiro é aquele que pega o endereço e vai levar sem muito onde ele vai descobrir aquele endereço o carteiro ele não sabe o que que está escrito naquela carta e ele nem sabe quais são os resultados que vai acontecer quando a pessoa quer abrir aquela carta e ler né e muitas das vezes nós somos como um carteiro a gente só quer entregar né o livro a carta mas nós temos que ser um semeador qual a diferença do semeador para o carteiro o semeador ele conhece a terra o semeador conhece a semente o semeador trabalha na semente o semeador ele conhece quem fez aquela semente e o semeador ele sabe os resultados que aquela semente plantada em uma boa terra cuidada adubada ele sabe qual é o fruto que vai dar né então nós temos que deixar de ser carteiro e ser semeador para que exatamente essa palavra caia em terra boa e possa florescer e dar bons frutos né então assim isso envolve muita coisa envolve a nossa inteligência a nossa capacidade a nossa criatividade os nossos talentos então tudo isso é entregue na mão daquele que é o que é o bom semeador né aquele que é o bom arqueiro que nos escolheu para lançarmos como flecha para atingir corações né então assim eu creio que Deus ele tem nos guardado como flechas na sua aljava e ele escolhe a flecha na hora que ele quer no momento em que ele quer nós só precisamos estar preparado e disposto né para ser usado pelo bom arqueiro amém receba receba essa palavra receba é muito bom Luiz muito bom estar contigo muito bom ver daquilo que Deus tem feito através de você da sua família é muito legal também ver esses equipamentos assim e isso querendo ou não acho não tenho certeza que essa palavra que você deu agora no final ela vai ser resposta para muita gente assim né que acredita que tem pouco para oferecer para Deus né mas isso vai ser relevante mesmo para muitas pessoas e nós oramos para que realmente o seu ministério o seu da sua esposa possa alcançar várias nações vários povos e que os povos eles possam confessar o nome do Senhor através de dessas ações que vocês tem tem tido desses movimentos que vocês tem criado todo esse esforço para mobilização realmente de pessoas então que realmente Deus possa usar a vida de vocês viu amém obrigado muito obrigado mais uma vez por estar aqui e você que está que ficou com a gente até aqui muito obrigado também cara compartilha esse conteúdo compartilha realmente porque muito bom é muito bom a gente conhecer a respeito disso é muito bom a gente entender um pouquinho mais sobre essa questão você compartilhar para a sua igreja envia no grupo de whatsapp das tuas tias dos teus tios envia no grupo whatsapp da família do ministério de louvor ministério da igreja cara envia porque com certeza vai ser bênção para eles assim como foi bênção para nós que estamos aqui todo mundo reunido trabalhando então que Deus te abençoe não esqueça de compartilhar e até a próxima o que Deus te abençoe Obrigado.